E eu vou te levar pra mar, só tu pia lá em casa Minha menina chocolate, coisa linda nem a nasa É capaz de te estudar, como a minha língua faz Nem Red Bull te dá azar, pra tu voar só bem com o pai E eu vou te levar pra mar, só tu pia lá em casa Minha menina chocolate, coisa linda nem a nasa É capaz de te estudar, como a minha língua faz Nem Red Bull te dá E eu vou te levar pra mar.